Como é bonito O infinito, manto azul bordado a ouro Acobri o meu tesouro, meu cantinho de assentão Ventos e brisas, noite a tempo adoidal Cantigas de dinar, embalando a solidão A noite silenciosa vai passar A hora a hora vem chegar Outro dia vai nascer Vem da floresta Canto de alvorada Lentamente a madrugada Desce a luz do amanhecer O sol tão lindo Brilha na manhã raiada As florzinhas orvalhadas Cheia de perfume e couro E sobre a relva Todas águas cristalinas Como lágrimas de vida De Jesus Nosso Senhor Amém 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 Obrigado.